Então, nós aqui trabalhamos com o método tradicional, de conhaca, não é? Aquele brand sai daqui? Exatamente, 15 anos sai daqui. Então, o método charantê e aqui o método contínuo. Então, nós trabalhamos com uvas muscatéis e uvas da região, né? As uvas com prânios, elas abastecem o suco e o destilado. São dois métodos. Este é um álcool mais rústico, vamos dizer, e o álcool mais refinado, o álcool do método charantê. Nós vendemos também álcool, né? Álcool neutro. E o método, o álcool do método aguardente vínico, que nós fazemos pelo método charantê, nós fazemos o nosso brand 15 anos, que depois envelhece no sistema de solera, em barricas de 300 litros, americanas, no sistema de solera que vamos ver aqui no pavilhão ao lado. Onde estilamos. Exatamente. Foi tudo uma tecnologia que nós aprendemos do grupo Osborne, de Espanha, que nos ensinou a trabalhar e hoje nós já somos autossuficientes. Então, aqui, quantas barricas nós temos, Jorge? O Jorge é o nosso alambiqueiro, vamos dizer. Ah! Não é cachaceiro porque nós não fazemos cachaceiro. Ah, então... O nosso mestre alambiqueiro. Está bonita a cor, hein? Então, aqui é o nosso brand 15 anos e o Jorge é o responsável aqui por duas partes importantes, os destilados, mas também uma parte que muitas das pessoas não vêem lá em cima, mas que é extremamente importante, que é a água, o tratamento de águas. Toda a água que a empresa, a unidade, consome é uma água seguida do rio Bruta, que depois vai ter que ser explorada, explorada, e é explorada, tratada para consumo humano e atividade. Quantas barricas tem aqui? Nós temos 326 barricas cheias. 326? 326 cheias. E essa água é boa? Essa água é do Velho Fico? É a água da Pentópolis. Chora, chora, chora pelo Rio São Francisco. Não, o Beto quer ouvir isso. Você, como o Jorge, é de Juazeiro. Eu sou de Juazeiro. Ah, Juazeiro. É baiano. Estamos na Bahia. Eu vivo na Bahia e trabalho na Bahia, mas passo por Pernambuco. Sim. Mas é um apaixonado pela região onde eu nasci, e o rio... Fala do rio, Jorge. O rio, como todo mundo sabe, que é o rio da integração nacional, que é o rio São Francisco. Tem por volta de 2.600 quilômetros, entendeu? De comprimento. Então, é... Nós hoje moramos no oásis, graças ao rio São Francisco, né? A nossa atividade hoje na nossa região é quase toda 100% agrícola, entendeu? Temos alguns derivados para as indústrias, criações de cabrinhos, ovinos, mas o top mesmo é o rio São Francisco, porque é quem sustenta toda a nossa região através da agricultura. É, e se não tivesse o São Francisco, mesmo fora da agricultura, seria difícil, né? Seria muito difícil, né? Porque a nossa região é uma região muito quente, entendeu? Então, o rio é a nossa benção, que é o presente maior que Deus nos deu, é o rio São Francisco. O sistema de soleiro é o seguinte, como nós temos álcool, o nosso álcool aqui está sendo preparado para fazer o conhaque, então ele tem várias idades, porque de tempo em tempo, dependendo do estoque da empresa, nós fazemos um corte, que é preparar uma quantidade de brand, certo? É o brand imperial. Então, o sistema de soleiro é o seguinte, nós temos o álcool mais velho na parte de baixo, nós temos o álcool mais velho... A filhada ali embaixo no chão, né? Essa parte mais velha. Nós temos o álcool mais velho nessa parte de baixo. Então, cada barril desse tem 300 litros. Então, toda vez que nós vamos fazer os cortes, nós tiramos 100 litros de cada barrica. Aí, vem os descendo, né? Vem descendo de cima para baixo, né? É, óbvio, vem descendo de cima para baixo até completar a parte de baixo todinha e vamos repor o álcool novo, né? Para cobrir o que nós tiramos para fazer o corte na parte de cima. E vai indo de cima para baixo. É. Isso é o que chama de sistema de soleiro. Então, lá embaixo tem água ardente de vários anos misturado, entende? Desde o começo. É porque a gente vai compensando. Como você tira, você não vai colocar um álcool novo. Aí você vai tirar o que está mais próximo dele, da idade dele. Mas você tira todo de lá, não? Tira só uma parte. A gente só tira 100 litros. Cada barrica dessa tem 300 litros. Nós só tiramos 100 de cada barrica. Fica 200 litros para... 200, é. Aí vamos... O que estiver mais próximo da idade dele, nós vamos colocar nele e vem descendo, descendo até fazer o corte. O álcool mais novo vai em cima. E só uma parte que o Jorge não disse, é o carvalho americano. Ah, carvalho americano. Tem um aroma de coco aí que é do carvalho americano. Você sente um coco quando toma aí? Um coco queimado. Os caras que são muito bons na degustação, assim, tem um paladar muito apurado, eles descobrem vários sabores na bebida, né? Eu não tenho esse paladar ainda apurado que nem... Mas gosta de beber. Bebe, senhor. Não podia, né? Não podia, trabalhando com isso, não pode. Bom. Bom.